O amor pode aparecer de várias formas na nossa vida. Não parece coisa do destino. A Helena, por exemplo, é apaixonada pela vida. Me convenceu, vou levar. E seu amor maior é a sua filha rebelde, a Joyce. Como fez as pazes? Ela tem um amor meio torto com o Caio. E que vai acabar esbarrando sem querer no Caio. Esse que eu perdi o que eu achei. O que? Ai! Ele tá tentando um amor novo com a Paula. Você nunca viu um lover mais lindo do que eu. Só que o amor antigo da Sheila anda atrapalhando tudo. Eu tenho certeza. Eu e o Carlos, um dia nós vamos voltar. Em homenagem aos 90 anos de Manuel Carlos, vem aí. Pelo amor de Deus, onde é que você tá? História de amor. Estreia dia 21, a partir de meio-dia e 15, no Viva.